Olha o Thiagão com a traíra aí, ó. Não consegue tirar dentro da água. Viemos cedo aqui no Brancão brincar com a bicha. Olha o Ricardo, olha o Ricardo pra ele lá, nego. Meu dedo. É, biminho. Ah, não é tão grande. É maior. Boa, briguenta, cara. Tô perdendo a traíra. Eu me lembro daqui a dia... Thiago. Mas é assim. Pescaria e alegria, tá ligado? Noi. Porra, negão. Daqui que se ligar. Tô com medo da boca dela. Tô com medo de segurar aqui e perder o peixe do Thiago. Não, não vai se perder não. Só alegria. Eu perdi a minha era maior. Agora é que tá com cedo, rapaziada aí, ó. Não, galera. Traeirinho, né? Ele cresce bastante, então... Isso aí, galera. Vamos praticar essa pescaria maravilhosa aqui. Solta a bola ali, cara. Ah, é difícil ela soltar. É, é. Um pouco ela morda, ela não larga mais. É só afundar a cabeça dela, aquela solta ali, cara. E aí Vamos embora. Embora do bairro aqui, hein? Não, não, não.